Ô Nicole, eu prestei a roupa com unhão pra trabalhar teu marido, e cadê ele? Oxê, meu pai, ele falou que se eu não trabalhasse, ele não me dava comida não, nem te deixava entrar dentro da casa dele. Oxê, mas como é que ele pode botar tu pra trabalhar? Tu é doida, rapaz, tu não pode não, rapaz. Oxê, tá banho de enxada. Ah, meu pai, ele fica me obrigando, me embate. O jeito é fazer, vendo aí o que é que dá? Você escolheu homem branco pra mim, com seu preconceito? Se fosse um preto, tu tava fazendo isso. Sim, sim, meu filho, mas não importa não. Ele não pode fazer isso com você, não. Ele não pode fazer isso com você, não. Ele não pode fazer isso pra trabalhar, não, nem ficar de bom, não, rapaz. Ele não tem um negócio desse, rapaz. Sim, quer que você escolheu ele branco? É branco que eu quero, é branco mesmo. Ah, mas... Tem vários brancos. Olha aí o que ele tá fazendo. Sim, e ele tá onde? Ele tá onde? Jogando videogame. Jogando videogame? Sim. Eu vou dar o dele agora. Ô, ô, Jote, rapaz, que negócio é esse, rapaz? Você botou minha filha, velho. Minha filha pra trabalhar de enxada. E você aqui jogando videogame, que negócio é esse, rapaz? E ela falou que você tá maltratando ela, velho. Poxa, é esse, rapaz. Quem nunca viu, seja homem, rapaz. Sim, tô maltratando mesmo. Hã? Você não queria um homem branco? Você não me forçou a casar com ela, então? Agora você tá recebendo aí o que foi que você fez comigo. Você me forçou, eu não tava afim nem dela, tava afim de outra. Você me forçou a eu casar com ela, por quê? Porque eu era branco, agora você vai receber tudo. E se eu continuar com ela, eu vou me atratar mesmo, botar ela pra me sustentar mesmo. Se você não queria que casasse com ela, agora receba aí, agora. Tá certo, quer dizer que eu sou obrigado a, no caso ela é obrigado a sustentar. Isso mesmo. E se o senhor quiser que eu saia daqui, o senhor vai ter que me pagar pra eu sair daqui agora. Tá certo, quer dizer que eu escolhi você branco, tô na dor levando na cara. Agora é, agora tá certo, não, eu mereço. Eu mereço de forçá-la a casar com você branco, eu mereço. Você merece? Eu mereço. É, o que foi que eu fiz com ela?